Olá pessoal, tudo bem? Todos nós sabemos que tem alguns exames fundamentais que devemos manter sempre em níveis excelentes para evitarmos aí um infarto ou que seu coração fique fraco. Mas será que você sabe me citar todos eles? Se você não sabe, vem comigo e assiste esse vídeo até o final. Roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista e especialista em marca passo. Você sabia que existem exames de sangue que são fundamentais que a gente realize de rotina para a prevenção de um infarto e para evitar que seu coração fique fraco? Você sabe que quando você vai no cardiologista, ele te enche de exame, né? E muitas vezes você nem sabe para que eles servem. Nesse vídeo, vou explicar os sete principais exames de sangue solicitados por nós cardiologistas e por que quase sempre pedimos esses exames. Vamos lá? A gente sabe que a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo, certo? Como fazer então para evitar que você não venha a ser mais um nessa estatística? Como nós médicos fazemos para que você não venha a infartar no futuro? Existem alguns exames fundamentais que você deve sempre manter bem controlado, ou seja, dentro dos valores de referência, para que a tua chance de infartar diminua drasticamente. Muita gente ainda acha, por incrível que pareça, que infarto não tem prevenção. Então, ah, meu pai morreu de infarto, toda minha família morre de infarto, eu vou morrer também. É claro que quem tem parentes de primeiro grau que já infartaram, realmente tem um risco maior de infartar no futuro. Isso é fato. Mas existem exames, exames de sangue, que se você mantiver bem controlado, a tua chance de infartar no futuro vai ser bem menor, sabia? Vamos então aprender quais são esses exames que daqui para frente você vai precisar controlar para evitar o infarto no futuro? Vamos lá? Exame número 1, glicemia de jejum. A glicemia de jejum é um dos principais exames que você deve manter bem controlado. A gente sabe que o excesso de glicose corrói as artérias do coração, facilita o processo da aterosclerose, do acúmulo de gordura nas artérias do coração. Então, manter a glicose em níveis normais vai evitar esse processo ali de oxidação, de inflamação das suas artérias e vai evitar que você infarte no futuro. Esse exame, inclusive, é um dos exames que a gente utiliza para fazer o diagnóstico de diabetes. Então, mantenha a sua glicemia de jejum abaixo de 100mg por decilitro, ok? Esse é o valor ideal. Exame número 2, hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada estima como esteve a tua glicemia nos últimos 90 dias. Então, imagina a importância desse exame. Ele vai ver como esteve a tua glicose nos últimos 3 meses. Se estiver bem controlado, excelente. Quer dizer que a tua glicose está boa e que você está protegido, que suas artérias não estão inflamando, que você não está acelerando o processo da aterosclerose. Inclusive, você sabe o que é aterosclerose? Falo mais sobre isso no vídeo que eu vou deixar aqui no card, tá ok? Então, manter a sua hemoglobina glicada abaixo de 5,7 vai te proteger e evitar que você tenha um infarto no futuro e deixe o seu coração fraco, ok? Vamos lá, exame número 3, LDL e colesterol. Sabemos que o excesso, que o aumento do LDL e colesterol vai entupir as suas coronárias. Valores ali acima de 130 já podem começar a ser nocivos, pois mostra que o colesterol ruim está em excesso. Pacientes de alto risco, por exemplo, que já infartaram, devem manter o seu LDL e colesterol ainda mais baixo, às vezes abaixo de 50mg por decilitro. Mas voltando, o excesso do colesterol ruim, ele vai depositando ali por debaixo do endotélio, que é a camada que envolve as nossas coronárias e vai, com o passar dos anos, entupindo nossas artérias. Esse entupimento um dia pode se fragilizar, aquele endotélio pode lesionar e se fragilizar. E o que acontece? Você infarta. Então tenha em mente que você vai precisar controlar o seu LDL e colesterol, tá ok? Exame número 4. Agora vamos falar do colesterol bom. Sabia que existe o colesterol bom? Estranho isso, né? Mas existe sim. É o HDL e colesterol. Esse HDL é o carreador. Digamos que ele é o caminhãozinho ali que corre pelas nossas artérias, levando a gordura do coração de volta para o nosso fígado. Então valores maiores de HDL e colesterol vão evitar que você tenha um infarto no futuro, ok? Então mantenha seu HDL e colesterol sempre acima de 40. E qual a principal maneira de subir o HDL, você sabe? É fazendo exercício físico. O exercício físico faz subir de forma efetiva seu HDL e colesterol. Então se você está sedentário, sai já daí e vai se exercitar, ok? Exame número 5. Os triglicérides. Estudos mostram que o excesso de triglicérides também topa em nossas artérias, você sabia? Os triglicérides são uma forma de gordura importantíssima para o nosso corpo. Ela que vai fornecer energia em períodos ali de maior necessidade. Mas o excesso dos triglicérides vai fazer mal. Ainda mais quando você tem o triglicérides aumentado e o seu HDL baixo. O risco de ter um infarto no futuro, ela vai aumentar bastante. E diferente do LDL e colesterol, que é mais difícil de controlar sem medicação, os triglicérides abaixam muito com o estilo de vida. Já peguei pacientes ali que tinham triglicérides muito altos, acima de 300. E só com dieta, emagrecimento, exercício físico, conseguiram ali normalizar para baixo de 150, que é o valor normal. Diferente do colesterol, os triglicérides são uma gordura que provém dos carboidratos. Então se você come muito arroz, pão, macarrão, batata, refrigerante, e tem o triglicérides aumentado, cuidado! Você é um candidato a ter um infarto no futuro, ok? Muito cuidado! Exame número 6. Creatinina. O valor da creatinina mostra se os nossos rins estão funcionando bem. Valores normais, então, da creatinina vão ajudar a proteger o nosso coração. A gente sabe que quando os rins não estão 100%, nosso coração também ficará em risco. Por quê? Os rins são importantíssimos para o controle da nossa pressão arterial. Se o rin não funciona bem, a tendência é que a pressão arterial aumente. A gente sabe que a pressão alta é o principal fator de risco para infarto. Além disso, os cins fracos causam anemia, aumento do tamanho do coração, insuficiência cardíaca. Deixa ali o paciente no estado inflamado, que a gente chama de estresse oxidativo. Sendo assim, manter a tua creatinina normal vai te ajudar a evitar tanto o infarto quanto uma insuficiência cardíaca, ok? Cuida, então, dos seus rins, meus amigos. E, finalmente, exame número 7, TSH. Todos os nossos cardiologistas costumamos pedir esse exame de rotina, pois é o exame de rastreio para detecção de hipotireoidismo e hipertireoidismo. A gente sabe que quando a nossa tireoide está descompensada, todo o nosso organismo não funciona bem. A falta de hormônio da tireoide pode causar aumento da pressão arterial, prejudicar o nosso batimento cardíaco, aumentar o nosso LDL e colesterol, fazer o paciente ganhar peso. Essas alterações, se não corrigidas, podem aumentar e muito o risco de ter um infarto no futuro. Então, se você tem hipo ou hipertireoidismo, procure um bom endocrinologista e se cuida, ok? Bom, pessoal, você viu quanta coisa a gente deve se preocupar, né? Quantos exames de extrema importância que devemos manter normal para manter o nosso coração absolutamente sadio. Você fez todos esses exames no último ano? Se você fez todos eles, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Pessoal, peço mais uma vez que você compartilhe o vídeo, tá? Toda vez que você clica em compartilhar, você ajuda a mostrar para mais pessoas como é fácil cuidar do nosso coração. A cada compartilhamento, mais vidas serão salvas e ajudaremos a salvar o mundo. E se você gostou do vídeo, achou o conteúdo legal, conteúdo que eu particularmente acho de extrema importância e por isso que eu compartilho aqui com vocês, dê o like, inscreva-se no canal, clica no sininho, pessoal, assim você recebe todos os meus vídeos novos, ok? Bom, pessoal, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.